Oi, oi, gente! Eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. Vocês pediram que o Caio estou é de novo. Para quê? Para quê, Drill? Fale para quê. Para reagir a mais um vídeo de alguém falando mais merda sobre HIV na internet. Eu fiz um primeiro vídeo reagindo a um vídeo de pessoas falando merdinhas na internet sobre HIV. Eu vou deixar aqui pra vocês, pra quem não viu. E foi bem legal. E aí, vocês pediram mais e cá estou eu. Então, vamos lá. Vamos reagir a mais um vídeo. Esse me marcaram no Facebook, tá? Então, esse é do canal que chama Eu, Davidson Nascimento. É desse Davidson Nascimento aqui. Esse vídeo é do dia 6 de setembro de 2021. O que eu entendi aqui é que ele faz uns videozinhos com, tipo, dramaturgia, assim. Tipo, umas ceninhas, umas historinhas e tal. Tipo, eles são atores. Aham, sim. E para vocês terem uma ideia, esse vídeo tem 627 mil reações, 35 mil comentários e 35 milhões de visualizações. Esse cara, ele tem muitos milhões de seguidores no canal dele. Bom, então vamos lá. Vamos dar o play. O título é Marido Esperava a Esposa Dormir. Eita, pô. Marido Esperava a Esposa Dormir pra ficar com a vizinha. Ah, não. Tem um grande trabalho não, né? Oi, vizinha. Oi. Eles são vizinhos ali e tal. O dia seguinte... Vizinha, você tá uma delícia, né? Ah, menino. Não tô olhando pra ir, não. Ah, não. Não sei que ele já já. Quando deve ficar, hein? Sei lá. Tô aberto. Só vim em casa. Vou dar um dia pra ver se... Tá bom. Eu tô vindo pra cá. Desculpa, eu vou aguentar pra ela, hein? Já sei. Amor, acho que eu vou nem mergê-se. Eu tô me dizendo bem, não. O que foi, amor? Um pouquinho estômago. Acho que... Melhor ver o que é isso. Eu vou contigo. Não, pra dizer não. Tem certeza? Você pode descansar. Fica tranquila. Tá, então ele... Ele tava ali querendo ter um caso com a vizinha. Acho que ele ainda não teve nada com a vizinha. É isso? E aí, agora ele diz que tá sentindo uma dor no estômago. Hum. Tá, vamo lá. Horas depois. Oxi, acho que o carro dele tá aqui. A trilha sonora é a melhor, né? Aterrorizante. Ah, ele já tá com a vizinha. Oi. Bom dia. Casa onde? Tô aqui na barriga de Satu. E por que teu carro tá aqui? Ah, é porque eu vim de Uber. Ah, tá bom. Tá melhor, né? Tô, tô, amor. E ela... E ela porta do lado. Parece que mora na mesma casa. No dia seguinte... Ah, ela tá sentindo dores, claro. Deve ser doido na consciência, né, minha filha? De estar ficando com o homem casado, do marido, da vizinha, da sua vizinha. Agora ela tá ligada, não tem nenhuma muita desculpa a mais. E a gente vai fazer como agora? É, mas fica tranquilo, eu vou dar um jeito disso. Vou ver onde a gente se vê. Mais tarde. Ele tá colocando um negócio no café. Meu Deus. Ele colocou um negócio de dormir pra mulher. A luz que é pra ela, hein? Você não sei o que é não de jeito? O que é isso? É só um negócio que ela tem que pegar ela. Hum, vai virar, vai ver se... Uma semana depois. Amor, eu tô aqui com saudade. Eu não tô com a cabeça pra subir, não. Bom, a Tamara tá puxada aqui. Eu vou chegar em casa quebrado. Mas a gente vai passar mais quanto tempo sem fazer nada? Mas depois a gente se fala. Mais tarde. No mesmo dia. Oi, amor. Tô no banheiro. Colocou mais negócio do café da mulher. Ué, amor. Tá muito cansado. Tô no café da água. Quer que eu faça uma mensagem? Vamos, vamos pegar pra mim. O bom é que eles são bons atores, né? Desculpa. Ei. 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 Fica aí dormindo, otária. Fica aí dormindo, otária. Meu Deus. E olha lá, o Otá tá passando mal de novo. E como assim? E por que essas dores? Quem acha que você não ia? Eita porra, olha lá. Barraco. Abre. Tá. Isso mesmo. A cara da outra. O Otá tá passando mal no meio da rua. Olha lá, agora que terminou, agora não vai dormir em casa, né? E olha lá, a menina passando mal no meio da rua. Carol? 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 Cadê a Carol? A Carol desapareceu. Olha só, antes da gente dar aqui o desfecho final dessa história, porque eu estou muito curioso, eu confesso. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, hein? E também se inscrever aqui, se você não for inscrito, se inscreve aí, gente. Vamos ajudar o canalzinho a crescer. E também dizer pra você que, ó, aqui na descrição do vídeo tem um link pra um grupo de acolhimento no Telegram, tá bom? Um grupo de acolhimento bem bacana pra tirar dúvidas e tal. Vai lá, correndo. E também me chama lá no Instagram, por lá a gente pode conversar melhor. Mas vamos ver como é que vai terminar essa história aqui. No dia seguinte, após a Carol sumir. Vocês viram que isso tudo passou, o quê? Uma semana, duas semanas. Tá bem de Carol, velho? E Carol? Ela é maguinha alta. Eu tenho ela. No hospital, internada. Tá no hospital. Nas últimas. Está internada e está nas últimas porque está com AIDS. Aqui se faz, aqui se paga. Bom, sabe o que isso pareceu? Isso pareceu aqueles comerciais da década de 90, né? Que vinha assim, use camisinha. Ai, a AIDS vai te matar. A AIDS vai te pegar. Eu vou até mostrar esses comerciais aqui um dia. Eu vou fazer um vídeo sobre os comerciais antigos. É muito absurdo, né? Você vê que é um... Poderia até ter sido algo muito bacana de fazer. Viu? Senhor Davidson. Senhor Davidson, se você estiver vendo, saiba que é interessante aqui o formato que você faz. Sabe? É bem produzidinho, né? Parece que tem poucos recursos, mas que fez um negócio interessante. Tem uma trilha, tem um roteiro, tem a galera atuando e tal. Só que a gente precisa ter responsabilidade com os assuntos que a gente vai tratar, né? Então, assim, custava você ter estudado mais um pouco sobre o tema, ter pesquisado mais, ter falado com alguém que fale sobre, ter me procurado, ter procurado qualquer outro... Qualquer um dos meninos, das meninas que falam sobre alguém na internet, pra ter informações, pra saber como funciona, sabe? Porque isso é muito estigmatizante trazer um vídeo, assim, aterrorizando dessa maneira, sabe? É como se um diagnóstico positivo fosse isso, fosse a destruição, o fim da vida de uma pessoa. E aí, assim, num prazo tão curto, a pessoa já está com AIDS internada num hospital nas últimas. Isso não existe, sabe? Não existe. Só se a pessoa já estiver bem adoecida e aí ela vai fazer exames, aí ela é diagnosticada, aí consegue reverter o quadro. Ou pode ser que não reverta mesmo e tal. Mas a pessoa já estava adoecida, porque o sistema imunológico já estava debilitado e ela teve alguma doença oportuna. Então, assim, é uma série de coisas. Então, não é assim que funciona, sabe? Então, não é você, ah, teve a exposição hoje, daqui uma semana você já está internado nas últimas com AIDS, sabe? Tipo assim, tá tudo errado aqui. Tudo errado. E esse lance dessas dores, a pessoa sentindo dores caindo no meio da rua, sabe, gente? Que mundo vocês estão vivendo, sabe? A gente não vive mais isso e... Eu não sei, eu não sei qual a imagem, qual a visão que vocês têm dessas mais de 900 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil, sabe? É muita gente e que estão aí em todos os lugares. São pessoas que, às vezes, são pessoas que são professores, são médicos, são balconistas, são motoristas, enfim, em todos os lugares. Então, vocês acham que as pessoas vivendo com HIV são pessoas que estão doentes, nas últimas, numa cama de hospital, sabe? Isso é tão triste de ver, é tão ruim. Então, assim, eu peço para que vocês repensem. Eu espero mesmo que esse vídeo possa chegar até você, Davidson, para que você possa repensar em relação ao seu conteúdo e me procure para a gente conversar. Eu acho que é isso. Bom, e esse foi mais um Reagindo a Vídeos Absurdos sobre HIV na internet. E se você gostou, deixa um like e também se inscreve aqui no canal. Também compartilha esse vídeo com todo mundo, porque, como eu sempre falo, a boa informação é, sim, importantíssima de ser compartilhada. E até o próximo. Aquela beija. Tchau! Tchau! Tchau!